O que é o possível? Você chega para um funcionário, olha, eu precisava disso, vou fazer o possível, você desanima, imagine que você está aqui agora, você sabe que ainda faltam 21 minutos para você se libertar de mim, você começa a se irritar, você tem coisa séria para fazer, de repente você começa com uma dor, uma cólica no baixo ventre, que vai para lá e para cá, tua perna direita começa a tremer, você começa com um pouco de sudorese, ânsia de vômito, calafrio, você é sinal de apendicite, a gente pega você, leva para um hospital aqui perto, a férias, tua temperatura, vê que você está com indício, te prende anestesia, vai levando para o centro cirúrgico, você vai deitado no corredor, vendo passar aquele teto branco na maca, aí você gruda na mão do médico, diz assim, doutor, vai dar certo a operação? Ele diz, vou fazer o possível. Você quer ficar ali mesmo, nessa hora nós temos de aprender uma coisa com os norte-americanos, quando você pede uma coisa para o norte-americano, ele diz, I will do my best, vou fazer meu melhor. Atenção, não é uma questão de idioma, é uma questão de atitude, é absolutamente diverso, fazer o possível e fazer o melhor. Por isso, pergunto aqui para você agora, mas não quero que você responda, só que você reflita. Na tua atividade, na atividade que você tem no executivo, na prefeitura, no estado, está fazendo o possível ou melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer o melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Está fazendo o possível ou melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo. É o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer o melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola, que tinha boletim escrito, o pai olhava seis em português, cinco e meio em matemática, quatro em história. Pai, deu para passar? Medíocre. Deixa, eu toco minha vida, isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo, mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exemplo, minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo no caso dela no fim da tarde. E mãe conhece. Às vezes ela olha para mim, cinco da tarde, e fala assim, você não almoçou ainda, né? E eu falei, não, eu comi um negocinho na universidade. Ela falou, peraí, que eu vou fazer um negócio para você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em cinco minutos aparece uma coisa para eu comer. Eu sou filho de italiano, uma coisa comum, um pouco de talharina e com azeite e sal em cima, mais nada. Eu, com a fome que eu estou naquela hora, comeria o prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Mas sabe o que ela faz. Faz um macarrão com azeite e sal. Mas antes de servir, pega um tomatinho cereja, corta em quatro e põe em cima. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu, no Paraná, quantas vezes, caipira, ia até a roça visitar a casa de alguém. Quem aqui conhece sabe, na roça, aquela casa que a gente chama de pau a pique. Casa de barro com madeira trançada. Entrava na casa, chão de terra, tudo varrido. Tudo varrido. Capricho. Ah, mas o chão já ia de terra. Capricho. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Para não ser medíocre. Pedia eu para tomar um gole da água na roça. A mulher corria pegar uma canequinha, daquela de alumínio, toda amassada. Ariada. Passava a areia em volta. Ah, mas já é pobre mesmo. Epa, pobre, mas é limpinho. E tem gente que não é pobre e limpinho não é. E tem gente que é pobre e não é limpinho. Medíocre. Pobre na roça, tem roupa de vedeus. Vai, igreja. Pode não, roupa não é nova. Às vezes tem remendo, mas está limpinha. E põe no sol para coarar. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal. Teto caindo, água escorrendo. Culpa nossa do poder público. Mas a escola toda arrumada, limpinha, as carteiras em ordem. Velhinhas, mas em ordem. Florzinha. Sala dos professores. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Tem gente que é medíocre. E aí a obra fica medíocre. Ah, mas do jeito que me pago. Ah, mas do jeito que é. Ah, mas eu não tenho condição. Todos os dias nesta cidade, às três e meia da manhã, algumas pessoas acordam, pegam dois, três ônibus ou a moto e vão trabalhar no resgate do corpo de bombeiro ou do SAMU. Passa o dia tirando o gênio do meio de ferragem. Para ganhar no fim do mês, três e duzentos, três e quatrocentos. Já imaginou? O que que ele faz ali? O melhor. Se você perguntar para ele, por que que ele faz? Ele falou, porque é importante fazer. Fazer o melhor naquela condição. Ah, mas eu não tenho desfibrilador na viatura, ou eu não tenho material de estrutura. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E eu conheço professor e professora, que é a minha área de rede pública do estado da prefeitura, que tem uma carência imensa de material e faz um trabalho magnífico, porque faz o melhor naquela condição. Enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Há pessoas que, em nome da condição, degradam a ação. Em vez de ter um trabalho que é concomitante. Luta para melhorar as condições e vai fazendo o melhor com aquelas que tem. Ah, mas aqui é assim, eu faço o que eu posso. Por isso cautela. Para a vida ter propósito. Para você e eu não termos uma vida banal, fútil, inútil, superficial. É preciso, acima de tudo, que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor. Para isso é necessário pensar na obra. Para isso é preciso, acima de tudo, não ser morno ou morna. Afinal, como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta para ser pequena. E a gente apequena quando tem uma vida banal, fútil, inútil, medíocre. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Como eu disse, quando é uma vida superficial, banal, fútil, inútil. Qual é a tua obra? Quando você se for, o que é que vai ficar? Eu tenho certeza, você não quer ser medíocre, nem eu. A gente não quer ter como nosso patrono, Mendes Sá. Eu faço o que eu posso. A gente não quer envelhecer a cabeça, a prática, a percepção, a própria vida. O que a gente quer? Fazer o melhor na condição que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Fazer o melhor na condição que a gente tem, que a gente tem condições melhores para fazer melhor ainda. que a gente tem condições melhores para fazer melhor ainda. Fazer o melhor na condição que a gente tem condições melhores para fazer melhor ainda. A CIDADE NO BRASIL